Com baixa demanda, Mercedes-Benz Vito sai de produção. A trajetória da van Mercedes-Benz Vito no Brasil é pra lá de discreta, desde seu lançamento no segundo semestre de 2015. Com versões de cargas e passageiros, nem de longe chegou a ter algum protagonismo, ainda que a montadora, ao apresentá-lo, afirmasse que o utilitário revolucionaria o segmento. Pois dificilmente o Vito terá nova oportunidade para isso, já que a fábrica de Virey del Pinho, na Argentina, de onde o modelo era importado, revelou o fim de sua produção. Foram apenas pouco mais de três anos em linha e uma quantidade negociada diminuta para o veículo utilitário. Nesse período, o mercado argentino absorveu somente cerca de 4.600 unidades. No Brasil, destino de exportação da maioria dos veículos argentinos de todas as marcas, o desempenho foi ainda mais raquítico. Meros 979 veículos nos três anos, 438 deles, quase a metade, em 2017. Em 2018, os licenciamentos limitaram-se a marginais 50 unidades. A grande verdade é que quem comprou se ferrou.